Muita gente tem aproveitado a pandemia pra se cuidar, pra ficar em casa, pra ajustar o que precisa no estilo de vida, pra ter uma melhor saúde, seja a nível físico, seja a nível mental. E uma das perguntas que eu tenho recebido muito é, se eu fizer jejum, eu vou perder massa muscular? Ou isso vai atrapalhar meu ganho de massa muscular ou de manutenção, já que agora eu tô fazendo exercício em casa? E depende, porque na verdade, esse ganho ou manutenção de massa muscular depende de vários mecanismos, inclusive a nossa produção hormonal, a nossa produção de hormônios de estresse e o consumo total também de calorias e de proteína. Então quando a gente pensa em proteína, a maioria dos estudos falam que se eu quero otimizar o ganho de massa magra, eu deveria estar fazendo pelo menos 4 refeições ao dia ricas em proteína. E rica em proteína significa a quantidade que o meu corpo precisa pra esse anabolismo, que varia aí entre 1 e 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Na maioria das vezes. Pode chegar até 2,5 gramas de proteína por quilo de peso ao dia, mas acima disso não costuma ter resposta adicional nenhuma, ou seja, não estarás mais benefício do que consumir menos proteína. Então se você consegue fazer o jejum, mas consegue inserir durante o dia 4 refeições ajustadas em proteína pra sua necessidade, ótimo, um nutricionista pode te ajudar nisso, se precisar marque uma consulta. E além disso você tem que ter cuidado com o consumo de carboidratos e consumo de calorias totais, porque se você faz jejum, mas depois você fica tão desesperado de fome que você come muito mais, você pode até manter a sua massa magra, mas pode também ganhar muita gordura, o que geralmente as pessoas não querem. E ao contrário, se você faz jejum e quando você vai comer, você não consegue comer na quantidade adequada, ou seja, você já fica rapidamente cheio e não consegue fazer um consumo adequado de calorias, você também pode perder massa magra, porque no total, no final do dia, você não tá consumindo nem calorias nem proteína na quantidade que você precisaria. Então a melhor pessoa pra entender o seu corpo é você, você pode fazer sim alguns experimentos, veja como você se sente, como você digere, qual o seu nível de fome ao longo do dia, se você depois de fazer jejum, você ainda tem energia pra cozinhar refeições saudáveis, pra preparar pratos adequados pra você, ou se você fica tão desesperado que você vai abrir a geladeira e comer a primeira coisa que vem à frente, e aí pode não ser tão interessante pra essa sua manutenção ou ganho de massa magra. Obrigado.